MEC FRIDAY CHEGANDO MEC FRIDAY CHOCO Esse mês eu vou receber convidados com dicas e ofertas pra você comer bem, pagando bem pouco do MEC. E o primeiro convidado sou eu mesmo, seu coach. Baixe o app do MEC agora mesmo, tem um monte de ofertas e cupons. Então por hoje é isso, baixe o app do MEC e fique ligado nas redes porque vem coisa excelente por aí. Baixe o app do MEC agora mesmo. Então por hoje é isso, baixe o app do MEC agora mesmo. Muitas ofertas pra você se dar bem. MEC FRIDAY CHEGANDO MEC FRIDAY CHOCO Esse mês eu vou receber convidados com dicas e ofertas pra você comer bem, pagando bem pouco do MEC. E o primeiro convidado sou eu mesmo, seu coach. Baixe o app do MEC agora mesmo, tem um monte de ofertas e cupons. Então por hoje é isso, baixe o app do MEC e fique ligado nas redes porque vem coisa excelente por aí. Baixe o app do MEC agora mesmo. Então por hoje é isso, baixe o app do MEC agora mesmo. MEC FRIDAY CHEGANDO Muitas ofertas pra você se dar bem. Bora pá 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 MEC FRIDAY CHEGANDO MEC FRIDAY CHEGANDO MEC FRIDAY CHEGANDO Esse mês eu vou receber convidados com dicas e ofertas pra você comer bem, pagando bem pouco do MEC. E o primeiro convidado sou eu mesmo, seu coach. Baixe o app do MEC agora mesmo, tem um monte de ofertas e cupons. Então por hoje é isso, baixe o app do MEC e fique ligado nas redes porque vem coisa excelente por aí. Baixe o app do MEC agora mesmo. Então por hoje é isso, baixe o app do MEC agora mesmo. MEC FRIDAY CHEGANDO Muitas ofertas pra você se dar bem. Bora pá 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 A ó, pa pá pá Bora não Esse é de ser sombra que nem fazia nenhum. CHEGANDO 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 Só um pouquinho da ar-ha aqui não! Vamos lá! O que é que é mó que vem? Estou! Estou com esse. Seu ponto é mó que é mó que me põe! Não se sabe mal! Não se sabe! Não vamos lá! O WTCMZ... O WTCMZ... Magazine of Cam... Mac Friday chegando. Mac Friday show coat! Esse mês eu vou receber convidados com dicas e ofertas para você comer bem pagando bem pouco no Mac. E o primeiro convidado sou eu mesmo, seu coat. Baixe o app do Mac agora mesmo Tem um monte de ofertas aí com o povo Então por hoje é isso Baixe o app do Mac e fique ligado nas redes Porque vem coisa excelente por aí Baixe o app do Mac agora mesmo Então por hoje é isso Baixe o app do Mac agora mesmo Muitas ofertas pra você cidadã Bora papapá Mac Friday chega Esse mês eu vou receber convidados com dicas e ofertas Pra você correr bem pagando bem pouco no Mac E o primeiro convidado sou eu mesmo Seu coach Baixe o app do Mac agora mesmo Tem um monte de ofertas e cupons Então por hoje é isso Baixe o app do Mac e fique ligado nas redes Porque vem coisa excelente por aí Baixe o app do Mac agora mesmo Então por hoje é isso Baixe o app do Mac agora mesmo Muitas ofertas pra você cidadã Mac Friday chegando Mac Friday Seu coach Esse mês eu vou receber convidados com dicas e ofertas Pra você correr bem pagando bem pouco no Mac E o primeiro convidado sou eu mesmo Seu coach Baixe o app do Mac agora mesmo Tem um monte de ofertas e cupons Então por hoje é isso Baixe o app do Mac e fique ligado nas redes Porque vem coisa excelente por aí Baixe o app do Mac agora mesmo Então por hoje é isso Baixe o app do Mac agora mesmo Muitas ofertas pra você cidadã E o que você quer fazer com dicas? E o que você quer fazer com dicas? O que é isso? Mac Friday chegando. Mac Friday show com Mac. Esse mês eu vou receber convidados com dicas e ofertas para você comer bem, pagando bem pouco do Mac. E o primeiro convidado sou eu mesmo, seu coach. Dica. Baixe o app do Mac agora mesmo. Tem um monte de ofertas e cupons. Então por hoje é isso. Baixe o app do Mac e fique ligado nas redes porque vem coisa excelente por aí. Baixe o app do Mac agora mesmo. Então por hoje é isso. Baixe o app do Mac agora mesmo. Mac Friday. Muitas ofertas para você se também. Ora, papapá. Mac Friday chegando. Mac Friday show com Mac. Esse mês eu vou receber convidados com dicas e ofertas para você comer bem, pagando bem pouco do Mac. E o primeiro convidado sou eu mesmo, seu coach. Mac Friday. Baixe o app do Mac agora mesmo. Tem um monte de ofertas e cupons. Então por hoje é isso. Baixe o app do Mac e fique ligado nas redes porque vem coisa excelente por aí. Baixe o app do Mac agora mesmo. Então por hoje é isso. Baixe o app do Mac agora mesmo. Baixe o app do Mac agora mesmo. Tem um monte de ofertas e cupons. Então por hoje é isso. Baixe o app do Mac. E fique ligado nas redes porque vem coisa excelente por aí. Baixe o app do Mac agora mesmo. Então por hoje é isso. Baixe o app do Mac agora mesmo. Muitas ofertas para você se também. Mac Friday chegando. Mac Friday show com Mac. Esse mês eu vou receber convidados com dicas e ofertas para você comer bem, pagando bem pouco do Mac. E o primeiro convidado sou eu mesmo, seu coach. Baixe o app do Mac agora mesmo. Tem um monte de ofertas e cupons. Então por hoje é isso. Baixe o app do Mac e fique ligado nas redes porque vem coisa excelente por aí. Baixe o app do Mac agora mesmo. Então por hoje é isso. Baixe o app do Mac agora mesmo. Muitas ofertas para você se dá bem. Ba pa 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 pa. Ba pa pa pa.